Fala galera, aqui quem fala é o Fer e eu estou trazendo mais um vídeo para vocês E hoje é mais um dia aqui na pracinha e hoje nós vamos fazer vídeos fazendo exercício Por aqui né gente, nessa área aqui que é para fazer exercício Nossa gente, quando eu era pequenininho eu mal conseguia pegar nessa parte preta aqui Eu ficava assim ó, na verdade eu ficava assim ó, segurando aqui né, quase pegando mas não conseguia né gente Mas hoje eu sou grande e consigo pegar né, fácil Agora vamos em outro né gente, um dos meus favoritos de todos Um dos meus favoritos de todos, este daqui Dá para fazer até parkour nele né, primeiro você estica o braço assim e daí você sobe aqui em cima e faz um parkourzinho da hora Esse daqui é muito legal e também pelo fato de você poder fazer isso daqui Olha só gente, dá para fazer isto daqui ó gente Viu? Vamos em outro, um que eu já brinquei bastante É este daqui ó Gente, agora eu vou fazer um pouco aqui né, pegar músico né, climar calorinha Cara, eu acho que eu tenho que fazer ao mesmo tempo Agora vamos nessa daqui que eu já brinquei bastante também né gente Na época que eu vi isso, eu costumava ficar girando desse jeito ó Era bem legal E para parar, só segurar aqui Nossa gente, mas na época eu brincava muito disso Agora vamos para o outro Para só deixar parar de girar Não, vamos deixar girando, que é legal ver se gira Ó, a área dele aqui Vou pegar nisso com o sol Nossa gente, é difícil, mas eu tenho que fazer Peguei Viu que legal gente Olha só Ah, finalmente um brinquedo que é para sentar, na verdade para fazer exercício Com as pernas No pior lugar de todos Mas está tudo bem Gente, sério, não estou de brincadeira, estou cansado Vamos em outro né gente Este daqui ó É um dos meus favoritos É um dos meus favoritos Que bom Mas este daqui é para fazer assim ó Você tem que sentar aqui e praticamente fazer isto ó Ai, mas está queimando o meu pezinho de bebê Mas olha só Mas olha só Viu que legal gente, agora vamos para o outro lado aqui né Este lado Este é praticamente quase a mesma coisa que a cana Lila Só que é assim Ai, minhas perninhas de pepe Então quem manda É bem legal Mas também dá para fazer isto ó Os dois juntos ao mesmo tempo Que top hein Agora eu vou mostrar o que eu fazia aqui quando eu era pequeno Eu consigo fazer até onde Primeiro eu subia aqui Depois eu pegava aqui Daí eu subia aqui Que legal né gente Até eu brincava até de Star Wars aqui Como se fosse uma nave Não sei se vocês conhecem Mas é muito legal Star Wars Então vamos para o outro ali né gente Só deixa eu descer daqui Do meu brinquedo favorito Ele também é um dos Ele também é um dos Meus Outros brinquedos favoritos Mas você pode entrar por aqui ou por aqui Que é mais fácil né Agora vamos vir aqui do lugar certo né gente Ó Para fazer praticamente isso Mas consigo fazer uma coisa bem legal Eu tenho que fazer assim ó E daí Entendeu? Viu? Mas vamos fazer um pouquinho aqui né gente Gente Olha só gente Gente Me sigam lá no TikTok No Instagram né gente Ou no Hells Gente Sério Que legal O que que tá brincando aqui? Ai Então gente Esse foi o vídeo de hoje Então Falou O que que tá brincando aqui? Eu tenho que fazer uma coisa bem legal E eu tenho que fazer uma coisa bem legal E eu tenho que fazer uma coisa bem legal